Teve confusão numa escola em Varginha, hein? Foi na escola estadual Pedro de Alcântara, no bairro Bom Pastor. A pancadaria aí! Eita! Puro filme do Rock Balboa. Cadê a musiquinha do filme do Rock Balboa? Olha o público. Para com isso, gente! Algumas meninas parecem discutir e em seguida trocam socos e chutes, pancadas e belisca suvaco e puxa o cabelo. Várias pessoas tentam separar a briga, umas ficam filmando, outras agitando. Alguns funcionários também aparecem nas imagens ali para tentar resolver a situação. Segundo a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, a confusão começou porque três alunas da escola brigaram durante uma troca de horário e que a diretoria tomou todas as providências cabíveis. Ainda de acordo com a secretaria, os familiares dos alunos envolvidos foram chamados na escola para discutir as medidas disciplinares a serem tomadas. O motivo da briga não foi divulgado. E ninguém precisou de atendimento médio. Briga não, gente!